Como por exemplo o bebê na Amazônia, é da Embrapa, esse estudo sobre o bebê. O nosso Guaraná, que é um produto da região, mas a Embrapa tem domínio desse ciclo, um estudo da pesquisa de espécies, né? Redistentes das doenças, enfim. Quero me associar a dizer da importância do financiamento que o Asselência faz sobre esta empresa brasileira e que tem uma atuação em nível internacional. Parabéns pelo pronunciamento. Quero também desejar aos quase 2 mil pesquisadores, se não me engano, que é um bravo o tempo em todo o Brasil, talvez na África, na América Central, nos Estados Unidos. Eu espero que esta empresa continue com compromissos nacionais, o compromisso com a ciência, com o conhecimento, previsto no Brasil brasileiro, principalmente, e a Embrapa merece o ensino de justos da forma como o Asselência está fazendo. É um reconhecimento de uma empresa que carrega...